I'll kill you and the night! Sejam bem vindos a mais Cenas Gamer pessoal! Hoje estamos aqui para falar de uma coisa que é manutenção de consolas. Portanto, muitas vezes estamos a falar de hardware com mais de 30 anos e com tantas outras coisas isto deve ter a sua manutenção. Tanto consola como cartucho. Portanto, todos nós sabemos ou todos nós fazemos e sempre ouvimos falar do sol a separar cartucho. A separar cartucho muitas vezes é um mito, basicamente é um mito. Porquê? Porque nós muitas vezes não estamos a remover poeira. Nós até pelo contrário, nós até estamos a prejudicar. Porque há sempre traços de saliva que vão ficar aqui na carta e isto pode ajudar à corrosão dos pinos. E é sempre chato. Portanto, isto é uma falácia. Isso nunca resultou, propriamente digo. Pode resultar em alguns casos no imediato e depois a pessoa fica a pensar que era assim e nós também éramos miúdos na altura. E isso não se sabe ao certo como é que começou, mas não é o mais correto. O correto sim é fazer uma limpeza como deve de ser. E eu vou-vos mostrar agora a minha forma de o fazer. Esta é uma forma básica de limpeza. Há muita coisa que se pode dizer mais acerca de limpeza e manutenção, tanto de cartuchos como de consolas. Mas eu hoje vou-vos deixar aqui a parte básica, ok? Portanto, eu vou desmontar a consola e o cartucho e já voltamos para o resto, ok? Até já! Ok pessoal, estamos de volta. Então eu abri a Master System aqui modelo 1 e abri aqui um cartucho de Master System. Portanto, quando abri vão ter este cenário. Depois têm que tirar esta placa. Simplesmente esta placa podem apenas passar um paninho para tirar o pó. Não é nada que se liga. Portanto, como vemos a placa, tem a diferença como ela está por dentro e como está por fora. Pois aí está. Isto é só passar um paninho, não é nada demais. Mas por dentro. Lá está. Não precisam propriamente tirar esta placa, mas podem-o fazer. Por dentro está ali aquela parte do RF. Está aqui. Como vêem. Lá está. Isto é uma espécie de teiazinha. Pois como vêem pessoal isto tem que ser limpinho. Lá está. Todo este tipo de material deve ter a sua manutenção. Aqui no connector está muito bom por acaso. Ela geralmente não está assim muito suja. Só dizer que pronto. Abrir a consola com esta chave. A estrela dá para os parafusos daquela placa e os parafusos de fora. Mas para abrir o cartucho vocês podem usar a GameBeat. Neste caso assim. Vou mostrar aqui assim. Tem estas de uso. Esta irá abrir. Portanto. Cartucho Master System no Mega Drive. E esta dá para abrir o cartucho de Nintendo. Portanto. Isto vocês arranjam no Ebay. Não é caro. Agora vamos. Vou-vos mostrar. Aqui a questão da limpeza básica. Uma forma de fazer isto. Portanto. Este álcool. Este é um álcool. Portanto. Puro. Este álcool. A pessoa limpa coisas com este álcool. Isto não é nada correto. Não é nada correto. Isto pode causar corrosão. E não é correto usar aquilo. O álcool sim que devem utilizar. É o álcool a diesel propílico. Mas pronto. É a melhor coisa para limpar. Portanto. Será esta. Será isto. Isto é um limpo a contacto. Limpo a contacto é a melhor coisa que vocês podem usar. No residue. Portanto. Isto não deixa resíduos quaisqueres. Isto é feito para isso. É o mesmo feito para estas coisas. Portanto. Aqui a nível da consola o que é que temos que fazer. Podemos utilizar. Portanto. O limpo a contacto vocês podem dar nisto tudo. Não vai fazer mal nisto. Também não é preciso dar muito. Depois vão ter que deixar secar. E por aí claro. Podem dar aqui nos conectores. Aqui também. Não é preciso. Dar muito. Mas depois também deixam secar. E por aí. Aqui. Em relação aqui a slot. O que vocês podem fazer também. É. Usar um cartão. E depois pôr por exemplo aqui um pano fininho. O cartão lá dentro. E limpar aqui. Já tenho aqui o cartão. Vão a ver. Pus o cartão aqui dentro. Tem que ser fininho mesmo. Tem que ser mesmo justinho assim. E depois vocês podem limpar aqui dentro. Molham. Portanto molham esta zona aqui com o limpo a contacto. E depois vão limpando lá dentro. Assim por baixo para cima. Para retirar a suciidade. Muita gente também usa uma escova de dentes. Para chegar a certos sítios da consola. Eu posso usar isto. Pincel de cozinha. Também dá. Eu antes de mais nada. Normalmente passo aqui o pincel. Retiro maior. Vamos ver. Vou retirando aqui este maior. Sempre gentilmente. De forma. Portanto. Devagarinho. E pronto. Isto basicamente. Vai retirar maior da poeira. A maioria. Não é? Eu normalmente faço assim. Ah. Tinha muita poeira aqui na slot. Por acaso. Olha. Tem um bocado de cartão e tudo. Portanto isto pode dificultar depois a ler os jogos. E eu já não tinha absorvido aqui há tempos. Já tinha percebido que aqui há tempos. Tinha-me acontecido. Com esta Master System. Não querer um. Ler um jogo. E passar diretamente aos jogos que têm pedidos na consola. Que aqui neste caso é o Hang On. E o Safari Ant. Portanto. Ah. Eu normalmente faço assim. Vou tirar o maior. Portanto. Vocês não tenham medo. O Limpa Contacto. É próprio para isto. E o que é que vamos fazer? Vou dar. Limpa Contacto nisto. Não é preciso muito. É apenas o necessário. Vamos ver. É um bocado difícil fazer isto. Só com a mão. Mas. O que vocês podem fazer também. É. Retiram esta peça aqui. Do Limpa Contacto. Metem aqui no. Tiram este. Esta ponta. Portanto pessoal. Tenho agora aqui a ponta trocada. Como podem ver. Agora vamos dar. Mesmo aqui dentro da slot. Não faz mal nenhum. Isto é Limpa Contacto. É feito para isto. Vocês para retirarem o pó da consola. Podem usar. Eu por acaso não tenho. Se não tinha usado. Que era aqueles frasques de dar comprimido. Em que simplesmente. Pronto. Ou seja. Aquilo serve para retirar o pó. E é o ideal. Portanto. Eu é que não tenho. Agora. Do resto. Basicamente na consola isto. Podem sempre utilizar o pano. Como eu vos disse. Ali na slot. Assim. Portanto. Vocês metem assim. Encaixar. Lá dentro. E retirar. Lá. Já está úmido. Que eu tinha posto. Lá dentro. Ok. Esta questão aqui. Da slot. Por vezes. Esta limpeza. Pode não resultar. Atenção. O que eu estou a mostrar. É o básico. Mas pode acontecer. Que vocês tenham. Que dobrar os pinos. Lá dentro. Eu não tenho aqui. Ferramenta para isso. Mas também. Não me tem acontecido. Se algum dia acontecer. Tenho que. Comprar esta ferramenta. Mas os pinos. Parece que estão em bom estado. Não vejo nada demais. E os jogos funcionam. Portanto. Não é por aí. Portanto. Agora. Vamos passar. Ao cartucho. Ok. Pessoal. O básico. Em relação à console. Está feito. Vamos ver. Agora. Como é que eu limpo cartucho. Vocês tiram. O cartãozinho. Cá dentro. Pronto. E depois. Vamos. Deixa-me só limpar aqui. Um bocadinho. Agora. Vamos limpá-lo. Como é que vamos fazer isto? Passo-vos a mostrar. A forma. Como eu limpo cartucho. Ok. Então pessoal. Temos aqui então. O cartuchozinho. Como é que eu faço isto? Basicamente. Passo-lhe. Para começar. Aqui assim. Um panito. Assim. Para a poela. Visto que eu não tenho um ar comprimido. Agora. O que é que vamos fazer? Isto. Há pessoal. Que basicamente. Pegam. No cotonete. E no álcool. Que eu vos disse. Que não se deve utilizar. Que é este. Molha um bocadinho. E passa. Mesmo com. Portanto. Com o cartucho montado. E passa lá assim por dentro. Para um lado e do outro. Eu aconselho a fazerem a coisa. Lá está. É básica. Mas da melhor forma possível. Também. E como é que vocês fazem isto? É. Desmontam. Fazem. Desmontam como eu fiz. Vocês pegam assim numa borrachinha. Isto vai retirar tudo. Isto é uma maravilha. E vocês passam aqui. A borracha. Aqui nos pinos. De um lado e do outro. Assim. Ó. De frente e para trás. Não tenham medo. Também não é preciso fazer muita força. Não é? Tiram. Estão. E. Hão de reparar que isto. Começa a ficar mais branquinho. Os pinos começam a ficar mais brancos. Começa a desaparecer aquele negro. Que é o negro que tem aqui. Nos pinos. Portanto. Fazem isto de um lado. E fazem do outro. Também. Claro. Obviamente é lá os pinos. Vem aqui a diferença. Por eu ter passado a borracha. Vem onde é que ela passou. Estão a ver a diferença. Vê-se ali. Ó. É o mesmo. Vocês agora têm que fazer. Deste lado também. E pronto. Depois o que é que fazem. Tiram com o paninho. Chegam aqui. Tiram. Tiram. Tiram só. Portanto. Os resíduos da. Da borracha. É fácil. Chegam aqui. Tiram. Estes resíduos. E depois fazem aqui. Agora sim. Podem passar com o botanete. Mas podem. Utilizar. Lá está. Mais uma vez. O limpa contacto. Que é. Com isto é que se trabalha. E vocês. Metem um bocado limpa. Contacto aqui. Em cima. Aqui assim. Um bocadinho. E depois sim. Com o botanete. Limpam. Limpam. Limpam aqui assim um bocado. Vem como é que está. Está branquinho. Com o botanete. Um bocado. Que é para tirar. Qualquer resíduo da borracha. Ou qualquer outra poeira. Há está. Olha o botanete. Como está branquinho. Nada mais. Agora fazem mesmo deste lado e pronto, isto é muito simples na verdade e assim é garantido que fica em bom estado e prático, lá está com a taneta, como podem ver vejam como é a carta, os pinos estão em bom estado, branquinho, portanto agora o que é que vou fazer, basicamente é montar tudo outra vez, mas eu tenho mais umas coisas que gostaria de dizer, só para esta parte básica aqui da limpeza geral, em relação a limpeza da carcaça da consola, a carcaça é muito simples, há produtos próprios para plástico, em que vocês podem usar nisto e garantidamente que vai ficar melhor, depois também há sempre uma pintura própria e pronto, isso dará mais trabalho que é preciso moldar, porque isto tem tudo coisas escritas e tem esta parte, pronto, em relação à carcaça, como é que eu faço para limpar as carcaças, eu neste caso não vou fazer porque não é preciso, é o máximo de acumular pó aqui e o que é que pode, a melhor forma de vocês fazerem isto é lavá-la, por exemplo, não lava-lhe esta, mas quando, lavam com detergente, mas quando utilizam a esponja, não utilizem aquela parte mais rígida da esponja, aquela normalmente verde, façam com o outro lado amarelo, assim, suavemente, que é para não arriscar, portanto, a carcaça e fica melhor. Eu neste caso não vou fazer isso, ela não está a precisar, não está nesse estado, não está a mostrar, basicamente, o que muita gente faz também é utilizar ou o álcool, lá está o isopropílico, ou então usa um bocado de DW40 e só para dar por fora ele normalmente já fica melhorzinho. Agora vou montar isto tudo e depois já vos mostro o resultado aqui de bocado, ok? Ok já. Ora, vamos lá então testar a Master System e o jogo foi limp, vamos ligar aqui, acendeu a luz, gira a imagem, e aí está, acendeu diretamente ao jogo do Asterix, a... É assim pessoal, uma limpeza é a limpeza básica da Master System, isto é a forma mais simples de se fazer, é o mais básico, há outras coisas que podíamos falar e que falámos, por exemplo, como o dobramento dos pinos, mas é isto, em geral é isto. Espero que tenham gostado, é muito simples, na verdade, a manutenção deve-se se fazer em praticamente tudo que é materiais, tudo, tudo na vida precisa de manutenção, até nós próprios temos coisas no check-up do médico, esse tipo de coisa, é a mesma coisa. Então espero que tenham gostado e para a próxima estaremos cá para outras coisas, continuem aqui com Cenas de Gamer, agradeço todo o apoio que tenho tido até agora, vocês são espetaculares, portanto pessoal, muito obrigado e Cenas de Gamer fica aqui, vamos acabar e dar um Game Over. Game Over Game Over Game Over Game Over Game Over A CIDADE NO BRASIL